Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, deixa o like, compartilha e curta esse vídeo e bora lá para o vídeo hoje, né? Irei para a lagoa, né? Começou o período de chuva, né? Irei lá cavar, onde eu encamei naquele tempo lá que eu mostrei pra vocês, né? Que eu encamei, deixei tudo no ponto lá pra poder, quando caísse uma chuva, cavar, né? Aí vou mostrar lá pra vocês como é que é ser um pouquinho mais desenrolado lá, né? A gente vai ficar catajando umas coisas, né? E eu vou pra lá cavar e se der plantar um feijão aí, né? E o dia hoje já amanheceu, choveram, dando um sereno e param, um sereno e param. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí, para lá com a gente, parte o bicho, vamos rolar pro papo daí pra lagoa. Como eu falei pra vocês, tudo bem molhado, neblina ali no caminho, chuva, branca e branca, chuva. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Vamos ver como é que vai se desenrolar. Tá branca ali, ó. Chuva, assim, gente. Agora, tá na época boa que você sai. Tá tudo limpo, mas que no meio do caminho, calma, e aí a grande margem tá aqui, ó. E é na lagoa, na descida de cara pra casa. E vamos lá, né? Aí, ó, quando eu cheguei aqui, ó, que já tá com a randeira. Pé de tinhinho, rapaz, quando está rando, eu gostei, né? Já tá com o carro até nascendo a feijão, já. Lá pro cratá. Lá pro cratá já tá chovendo. Pé de lá não tava só nem, tá chovendo agora e muito, hein, ó. A diferença do climazinho, hein, tudo frio, hein, rama. Pé de rama de melancia aí. O meu, limpei, eu vi que já tá cheio de, não é cheio de mato, não. Pé de melancia mesmo, vela feita. Tem, é, muito, pé de melancia. Agora, eu que lute pra nem cavar e deixar tudo certinho, hein, pra não estragar. Ali, tudo, tia. Esse é o carro de uma leão antes de tomar chuva, que já tá serenando, já. Mas é bom trabalhar na chuva e no frio, é bom demais, hein. Aí, gente, comecei a cargar a minha leirinha, né, a minha caixinha de lado, né, como sempre aqui, um pézinho de, é... Pé de pé grande é pé de que mesmo? Girimum, né? Pé de girimum, já tô deixando ele aqui pra grande, né. Pé de molho, se eu tô enrolando ele, botando aqui em cima, né. Já tem algumas melancia, né, ó. Não sei se pode ver. Mas como... Ele deu uma nessa época, ainda tinha galinha solta, né, que agora prenderam as galinhas, né. Aí, estão furadas no pestão, né. Então, foi eu começar a trabalhar, ó. E ali, ó. Começou a chover, deu uma chuva, agora já tá maneirando mais um pouquinho. Aí, assim, meu pai falou, sai da chuva, eu trabalho na chuva, eu trabalho na chuva, que é bom. Então, é mais frio, uma refrescante. E, carregando aqui, né. Olha o que eu achei, o que a Daniela mais ama. Machista. Até, né. Ontem nós viemos aqui na mãe, meu pai, eu perguntei, ela perguntou se tinha machista. Tá aqui, ó. Achei já aqui. Isso aqui tá estragado. Mas tá aqui, ó. Não sei se presta, aí. Vou ver aqui. Vou levar pra ela, pra ela ver, né. Se ela provar. Se não, deixa aqui, quando você mais lá, uma semana, já tem de novo, já. Machista, não sei se ela gosta de machista. Será que ela chega até lá o final? Acho que hoje não, né. Mas, dá certo. Aí, pessoal. Cavei a metade, né. Tirei um pouquinho aqui, pra um clé pra você, né. Cavei um pouquinho da metade. O pai me ajuda, ó. Os passarinhos. A gente só dá a vida. Só basta virar as costas, ó. Os passarinhos tomam de conta. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Os passarinhos andando, ó. Só basta a gente sair, que eles tomam de conta andando em tudo. Procurando feijão e milho. Aí, eu mais amanhã, já plantei um feijão, né. Eu plantei um milho. O pai me ajudou a carrar umas leirinhas aqui também, né. Na hora dele ir com um café dele, né. Aí, cavei uma metade, ó. Já faltam umas 15 leira pra nós terminar. Pra eu terminar, né. Eu falei, não pai. Agora eu vou lá tomar seu café, que eu vou agora fazendo esse terminar aqui. Ou ver se isso não der pra fazer. Hoje eu faço agora, né. Tirou tudo de panho, ó. E começou a chover de novo. A gente tava aqui, começou a chover, né. Mas, tá bom, né. Aí, vamos aqui. Vou plantar o resto do milho, né. Que faltou, né. Plantar o resto do milho ali na leira. Jogar ali pra baixo. E não der pra carrar pra não deixar de plantar que não ia no outro dia. Só puxar as leiras. Tá aí, né. Vamos lá. Bom dia, mais trabalho. Tempo frio. Aí, pessoal. Já cheguei aqui em casa, né. Já almocei. Descansei um pouquinho, né. E como eu falei pra vocês mais cedo. O climazinho agora tá mudado. Tá bom. Aí, ó. Como é que tá? Você tá preparando pra chover. Olha, já tá chovendo, ó. E tá indo a chuvinha. Eu amo demais esse climazinho de chuva, aí, ó. Tempozinho fica frio, olha. É lindo demais. Aí, aqui, tô em cima da coluna da caixa, né. A gente subiu pra ele ver a escada do lixo. Eu tô aqui em cima, aqui, ó. Aí, eu gosto demais de lá. Já tô aqui em cima de lá. Mas eu sabia que a única que eu fico assim, que eu gosto de subir aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô seguro, né. Fico olhando a paisagem, aí, ó. Cara, eu gosto demais. Por essa fazer na casa de eu andar. Só pra mim ficar só olhando a paisagem, assim, de cima, ó. Aqui tem a projandão do templo. E lá no fundo da cidade. Cara, eu amo demais, olha. Eu amo a paisagem ver do alto. E amo também ver templos em frio, assim, olha. Ah, coisa do inferno. Bom demais. E aí, pessoal. Nós temos aqui mais um vídeo pra vocês. Isso foi um pouquinho da minha manhã lá no interior da casa do meu pai. Como você viu, né, o dia hoje foi bastante chuvoso. De manhã, já corrompudei com chuva. Fui pra lagoa, chovendo. Cavei um pouquinho de leira lá, chovendo. Aí, vim pra casa, né. Aí, como vocês viram agora, né. A tardezinha, né. Com o tempo também ficou bonito de novo. Pra cair uma chuvazinha. Tá bom demais. Esse eu gosto bastante. E o nordestino fica feliz. Mas como chega essa época de chuva, né, meu filho? É bom demais. Aqui, ameniza mais o calor, né. Também vem a época de água nos rios. A gente faz a nossa plantação de feijão, milho, melancia e tudo. É tudo que eu sei, dá pra plantar em leira. A gente faz, né. A gente fica feliz contigo essa época aí. É bom demais. E agora que tá bom que não tá naqueles relâmpios trovão, né. Tá bom. Vocês viram, né. Cada dia que passa a hora, assim, o tempo fica bem. Como eu mostrei agora na última cena anterior, agora aqui, né. Tempozinho fechado, bonito. Eu tô gostando de ficar em cima dessa laja aqui da caixa. Quando botar a caixa arma, eu sou lá em cima. Fico olhando a paisagem. Eu acho lindo demais. Eu adoro ver paisagem de casa de dois andar, olhar assim. Não é que você sobe lá em cima e ver somado, mas eu adoro. Mas é isso aí. Esse foi um pouquinho do meu... Minha manhã e um pouquinhozinho da tarde aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Valeu.